Pô, que legal. Muito massa você contar essas reviravoltas aí da sua vida, porque a gente é muito acostumado aqui no nosso universo de concursos militares que o jovem tem que tomar uma decisão muito rápido na vida, porque concurso para oficial já encerra com 21 anos, com 22, na verdade. Concurso para sargento já encerra com 24. E tem muito jovem que, às vezes, o cara, por exemplo, 24 anos, não consegue ingressar na SpaceX, na ESA, na Escola Naval, aí o cara fica perdido na vida. O cara fica pensando que, ah, agora fudeu, agora eu não vou ser um Zé Ninguém, não tem mais nada para fazer na vida. O cara fica desnorteado, só que essas idas e vindas é super normal, né, Pedro? E você passou por isso e é um cara super jovem ainda e que já está encaminhado naquilo que você gosta de fazer, né? Exato. Eu recebo muita mensagem da galera ali com 30 e poucos anos, com até 40 anos, e eu vou dizer agora, está muito tarde para mim, estou muito velho. E, na realidade, no meu curso de formação, tinha uma senhora que tinha 59 anos, 58 para 59 anos. Tinham outros colegas lá, que hoje são colegas, tinham 50 e tantos anos, e estavam lá. Então, não tem essa de limite de idade, né, para a área da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis. Mas a Polícia Militar ainda tem, na maioria dos concursos, mas na área de Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, não tem limite de idade, né? O teto constitucional ali de 75 anos. Então, está bem fisicamente. Está conseguindo estudar? Não tem essa de limite. Então, é uma solução aí para a galera que perdeu o prazo, perdeu a idade para as carreiras militares, mas ainda quer um trabalho, assim, na parte de segurança e tudo mais. Segurança pública é bem interessante. Até porque vocês, no caso da Polícia Federal, vocês não são militares, né? Vocês são funcionários públicos civis, porém, as semelhanças com o militarismo são gigantes, né? Tem muita coisa parecida entre esses dois universos, né? Exatamente. Tem muitas áreas dentro da Polícia Federal que têm uma similaridade muito grande. não digo nas atribuições, mas no dia a dia, nos treinamentos e etc. Então, quem gosta dessa área mais operacional, aquela que vibra ali, consegue se encontrar dentro da PRF também. Maravilha! 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 A CIDADE NO BRASIL